Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Então hoje em baixo, tô vendo o CSGONET. Mano, hoje eu vou fazer um super contrato aqui, tô com 600 dólar. Eu vou abrir, mano, já rapidão. Eu vou abrir, vai dar pra gente abrir 12 caixas de faquinha aqui. E eu vou colocar, se a gente pegar 10 facas, 10 facas no contrato, ou vamos ver quantas facas a gente consegue pegar. Começamos mal, pegamos a M4, não foi só 20. Vou vender, 10 dólar, vamos abrir duas agora aqui. O cara tá pegando uma saquinha massa no contrato. Nosso objetivo é pegar uma faca massa, vamos ver aí. Deu um azar de novo, cara. Duas de M4, não tá legal. Tá, o conhecimento aí foi um pouquinho melhor, só a gente perdeu 40 dólar, mais 40, 80 dólares de prejuízo já. Não tem o que esperar. Vamos abrindo aqui, três caixas de facas. Tá, veio uma faca agora, mas continuou não sendo legal. Se tivesse ficado, a gente tinha recuperado tudo. Prejuízo de novo. Quatro facas agora. Mano do céu, deu ruim, hein, guys. O que a gente deu sorte no vídeo passado, nessa caixa, a gente deu azar agora. Perdemos uma graninha boa. Perdemos uma graninha boa. Dez dólar. Vou fazer o seguinte, guys. Vamos vender tudo. Temos 400 dólares. A gente perdeu 200 dólares. E com 400 dólares, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou abrir caixa de faca normal. Vou abrir duas caixas de faca normal e torcer pra dar profit, hein, mano. Essa caixa, ela não entra em promoção. Lembrando que o site inteiro tá 50%. Essa caixa não entra. Vamos ver o que vem pra gente aí. O Stiger Tuff. Interessantíssimo, cara. 230. Temos 158. Dá quase fazer mais uma. Vamos fazer o seguinte. Magic tá online? A Magic tá 45 dólares. Tá super barada. Tem três Magic. Podia vir uma Carambit pra gente, né, galera. Uma NOS, uma Hot Rod. Qualquer coisa que não seja na Revolution, é Profit, cara. Ou Golden Fire. Duas facas e uma na Revolution. Beleza. Beleza. Interessantíssimo. Profit. 45 mais uma, modo rápido. Prejuízo, né. Revolution. Três dessa daqui. 17. 4. 59. Ótimo. 61. 61 dólares. Vamos abrir Saulo. Vai, caixinha do Saulo. Quatro caixinhas do Saulo. Opa, pegaram uma Tiger Tuff no contrato aqui também, ó. Nossa, caixinha do Saulo deu ruim pra gente. Que isso, Saulo. Vamos ver pra ela fazer certo. Tá. Mais ou menos. A gente não recuperou do que a gente perdeu. A gente não saiu do que a gente deu mais ruim, porque é bom pra gente. Beleza, temos 37 dólares. Mano, BRD Gamer. Modo rápido, quase. 24, 7, beleza, vou deixar o 24 aqui, mais 4, deu ruim, mais 3, deu ruim, mais 2, deu ruim, mais uma, deu ruim, deu ruim, tive um azar aqui na caixinha do BRD, abrir o modo rápido assim é loucura, eu gosto, mas é loucura, mano, nós temos quantos? 400 e tudo, estamos no prejuízo, velho, vou fazer um contrato, isso é loucura, contrato aqui de 430 dólares, dá mais aí de, tá 5, mais de 2 mil reais, 2 mil e 200 reais, vamos ver o que vem pra gente aí, só na loucura, só vai. Canobit Black Laminate, mano, essa é a minha Canobit preferida do UCS, pra ser sincero pra vocês, não vou falar pro Canobit por ter ganhado ela, foi prejuízo? Foi, mas é a minha Canobit preferida do UCS, eu vou dar uma pensada aí se eu tiro essa Canobit, cara. E aí, irmãos, o que vocês acham da mentira, mentira? Mas não foi o seguinte, opa, calma, 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 calma que a gente profitou, vou deixar ela aí. Alp, Exon, Esqueleton, Exon 6. Vamos embora, bora, profit, beleza, mano, 040, será que a gente pega uma suborbida, isso aí é legal. Manos, eu vou finalizar por aqui com essa Canobit, quem é a minha Canobit preferida do UCS, ela é bem top, 289 dólares, estamos no prejuízo, a gente tem um Botafacto de Google aqui, mas, praticamente, cara, eu gostei, eu gostei, né, não saí no prejuízo. É isso, quem gostou deixa o like, se inscreve, te dê no código, é nóis, valeu.